Trazer informação pra você agora a respeito desta situação que aconteceu no município de Gurupá. A nossa repórter, a Aine Pompeu, vai trazer mais detalhes a respeito de uma ação da polícia militar lá no município. Veja só. No município de Gurupá, um confronto com suspeito de tráfico de drogas resulta em óbito. Uma guarnição policial recebeu uma denúncia anônima que relatava a presença de um indivíduo suspeito de envolvimento no tráfico de entorpecentes e portando uma arma de fogo no centro da cidade. Com base nessas informações, a equipe policial iniciou incursões na área mencionada, porém não obteve sucesso na localização do suspeito. Durante o patrulhamento, novas informações indicaram o possível paradeiro do indivíduo. Ao adentrar em uma região reconhecida pelo intenso tráfico de drogas, a guarnição se deparou com o suspeito em frente a uma residência. Ao perceber a presença dos policiais, o mesmo efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à equipe. Em resposta à ameaça iminente, os policiais reagiram, repelindo a agressão até que cessasse. Após o término do confronto, a guarnição se aproximou e prestou socorro imediato ao suspeito, identificado como vulgo Bisteca, encaminhando-o com vida para o Hospital Municipal de Gurupá. No entanto, após dar entrada na unidade de saúde, vulgo Bisteca veio a óbito. As circunstâncias exatas da morte serão investigadas pelas autoridades competentes, seguindo os procedimentos legais. Volto com vocês aí do estúdio. Obrigado, N, pelas informações. A gente destaca, né, a gente não gostaria de noticiar a respeito de morte aqui, mas infelizmente esse tipo de ação em que os criminosos reagem em abordagem da polícia militar está virando rotineiro aqui na nossa região. É necessário que realmente as autoridades tomem posicionamento mais firme, até para conter a criminalidade, para evitar esse tipo de modalidade criminosa. E a gente noticiando aqui dentro do Balanço Geral uma intervenção policial como essa. E os detalhes, é claro, aqui dentro da programação do Balanço Geral, para você seguir muito bem informado. Olha, quer participar junto com a gente? Quer interagir dentro do nosso telejornal? Envie a sua dica, sugestão de pauta. E mandar para nós também a sua denúncia. Você pode participar do Balanço Geral através do nosso WhatsApp. 986-25-0970.